Meus amigos, eu na obra com vocês, vou mostrar pra vocês aqui junto com o meu pai uma forma bem fácil de vocês alinhar o seu carro com uma linha de pedreiro, certo? Aqui na nossa cidade a gente quase não tem alinhamento, cidade pequena, muito difícil fazer, sem falar o preço. Então você que é pedreiro, você que não é também, tem uma linha de pedreiro, a gente vai mostrar pra vocês como vocês deixarem o carro de vocês 100%, não vai comer mais pneu, o volante vai estar certo com o uso de uma linha de pedreiro, beleza? Primeiro passo, colocamos o volante certinho, porque esse carro aqui o mecânico trocou uma ponteira de direção e ele veio com o volante de lado, não veio mais certo, veio de lado. Então o que a gente faz? A gente coloca o volante certo, vamos olhar a roda que estava certa e vamos ver a roda que o mecânico mexeu. Pessoal, olha, a gente passou a linha aqui, a linha vem nas quatro rodas, certo? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, a linha vem aqui e a linha vai lá, ó. Aí, aqui o meu pai vai mostrar pra vocês. Essa é a roda que estava certa. O volante está certo e a roda está certa. Não foi mexida nessa roda. Aí vamos na roda que ele mexeu. A roda que ele mexeu, ó, ó, está pegando. Então o que que acontece? Ele fechou, ó. Ele fechou a roda aí um centímetro, certo? A roda está fechada. Então o que que nós precisa fazer? Nós precisa abrir a frente dessa roda. Nós precisa abrir aqui. Pra que a roda fique aqui, lambendo também, certo? Então o que que nós precisa fazer? Aqui nós temos a barra da direção. Essa contrapolca que segura a barra, aperta. E aqui vai uma chave quadrada. Provavelmente uma 14, uma 19. Então nós fochamos aqui e torcemos um pouquinho aqui pra roda chegar na linha certinho, certo? Então aí nós vamos... Vamos mudar. Aí. Agora já está alinhada, ó. Perfeito. A roda que estava fora, ela voltou a ficar perfeita, ó. Lambendo. Você viu só, pessoal, que bacana? É só você ali na barra e você com o uso de duas chaves você só regular ela ali até chegar na linha. Então a grande ciência da linha de pedreiro é como você aí nivelar uma parede. Como você alinhar uma parede, certo? Você só usa a linha pra poder ficar os quatro pneus lambendo aqui a linha e regula lá naquela barra pra ela ficar 100% na linha. O volante vai estar retinho, ó. Os pneus retinhos e o volante retinho. Aí você não vai comer pneu ou seu carro está alinhado. Beleza? Aí uma boa dica. Viu aí, pessoal? Então, viu que bacana o que você pode fazer com uma linha de pedreiro? Um alinhamento caseiro na sua casa usando aí só a linha de pedreiro. Viu? Que top! Gostou da dica? Ajuda nós aí. Compartilha o vídeo. Se inscreva.